Poderíamos nos juntar para fazer um tratamento coletivo Para aumentar a frequência do coletivo A gente faz isso o tempo inteiro Agora vamos fazer isso Que estamos em grupos, que formamos agrégoras A gente faz isso de uma forma que a gente não se dá conta Mas toda vez que a gente está aqui falando sobre isso A gente está ativando as novas frequências Porque todo o nosso campo está sendo mobilizado Ou vocês acham que a gente está aqui sem suporte nenhum A gente tem suporte do nosso eu superior o tempo inteiro De todas as consciências iluminadas Que fazem parte dessa transição planetária Então todos nós estamos sendo ativados E imbuídos Para que a nossa frequência se tere para mais E ela se mantenha alterada nesse sentido Mas ninguém vai lhe condenar, ninguém lhe julgar Se em algum momento você der uma escapadinha Uma escapulida Escorregar na casca de banana E fazer alguma coisa que você achava que você já não fazia mais Porque ninguém vai estar lhe cobrando Então também não se cobre Não se culpe Fora isso, nós também temos movimentos coletivos Que são específicos para o trabalho E brevemente D